O presidente da Rússia, Vladimir Putin, propôs nesta quinta-feira formalmente a criação de um centro de distribuição de gás russo na Turquia ao presidente do país, Recep Tayyip Erdogan, o que também viabilizaria uma plataforma para regular preços que ele classificou como exorbitantes. Ontem, na Semana de Energia, concordamos com a Gazprom em estudar a construção de um sistema de gasodutos e a criação de um hub de gás na Turquia para a venda a terceiros países, principalmente europeus, se houver interesse, disse Putin em um encontro com Erdogan. O chefe do Kremlin argumentou que, no decorrer do trabalho deste centro de gás, Rússia e Turquia poderiam criar juntas uma plataforma não só para o fornecimento de gás, mas também para determinar os preços. Hoje, estes preços são exorbitantes e poderíamos facilmente regulá-los a um nível normal de mercado sem nuances políticas, afirmou o líder russo. Putin enfatizou que, para os hidrocarbonetos russos, incluindo o gás, a Turquia é atualmente a rota mais confiável para o abastecimento da Europa através do gasoduto TurkStream.